Olá pessoal, sou do T. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho e hoje nós vamos falar sobre o tratamento para condromalácea fêmuro-patelar, tá certo? Então, o que é condromalácea e em que pacientes essa síndrome acontece, esse problema acontece, a gente já falou bastante nos vídeos anteriores. Então hoje nós vamos dar foco aqui no tratamento, como a gente trata. Então primeiro, antes de a gente tratar, a gente tem que tentar mensurar, classificar o tipo da condromalácea que a gente está tratando. A condromalácea é também chamada de condropatia. A condromalácea seria ali uma condropatia inicial, tá certo? E a condropatia, ela pode ser de vários tipos, pode ser do tipo mais leve ao tipo mais grave. O tipo mais grave a gente já tem uma exposição óssea, já seria uma lesão mais grave, pior de ser tratada. A condromalácea seria uma lesão mais leve. Então para a condromalácea, em geral, o tratamento conservador não invasivo vai muito bem, ele funciona bem. Mas para isso a gente tem que examinar o paciente direitinho e observar ali aonde que está o problema nesse paciente. Em geral, isso acontece em mulheres jovens, como a gente falou nos vídeos anteriores. Então a gente tem que observar se o trofismo muscular dessa paciente ou desse paciente está ok. E aí se a gente tem uma musculatura forte, se o equilíbrio da musculatura também está adequado. É muito comum a gente observar o valgo dinâmico, que é quando o paciente, ele flete o joelho, o joelho vai para dentro. Quando ele dobra a perna, o joelho vai levemente para dentro. Então, alguns pacientes têm isso de forma muito exacerbada, outros têm isso de forma mais leve. Então a gente tem que observar, e se tiver isso, a gente tem que tentar ajustar isso também no tratamento. Então é muito importante a gente observar o valgo dinâmico, a gente observa isso no exame físico com observações simples. E a gente analisar também o alongamento dessa musculatura, da musculatura posterior da perna, o próprio alongamento do quadríceps, dos gastroquinêmes e também dos glúteos, dos rotadores externos dos quadríceps. Então, observando e analisando isso tudo, a gente, muito provavelmente, a grande maioria dos pacientes, a gente inicia um trabalho de fortalecimento muscular. Esse trabalho de fortalecimento muscular, ele visa, tem foco principalmente no músculo do quadríceps. O músculo do quadríceps tem esse nome porque ele tem quatro porções. Então, para o tratamento da condromalácea, a porção principal é o vaso medial oblíquo. Então, a gente tenta focar os exercícios ali para fortalecer essa parte interna do quadríceps. Mas tanto o retofemoral, o vaso lateral também e o vaso intermédio também são importantes se a gente vai acabar fortalecendo todos ali no quadríceps. E os outros são os rotadores externos dos quadríceps. Então, a gente também tem que fortalecer os rotadores externos dos quadríceps porque isso influencia diretamente no tratamento da condromalácea, tá certo? E medicamentos. Medicamentos existem diversos ali, medicamentos específicos para a condromalácea. E eles são os chamados de condroprotetores. E é interessante citar que a grande maioria dessas medicações ainda não existe uma comprovação científica robusta. Então, existem alguns trabalhos já feitos há pouco tempo que mostram ali que alguns desses remédios possuem sim uma eficácia no tratamento da condromalácea. Mas não são, mas não funcionam em todos os pacientes. Então, na verdade, a gente tem que testar na nossa prática. A gente testa os que têm mais evidência científica, que são a condroitina e a glucosamina, tá? E a gente tem também a diacereína, que é um outro medicamento que a gente também... é a nossa primeira linha de ataque ali no tratamento ali para a condromalácea. Os colágenos a gente usa quando não funciona. Quando a condroitina e a glucosamina não funcionam ou a diacereína também não funcionam, a gente tenta entrar com os colágenos. Existem algumas diferenças entre os tipos de colágenos. Vamos fazer um vídeo aqui explicando ali um pouquinho de cada um desses tipos de colágenos. dos durolizados, não durolizados. E vamos falar um pouquinho sobre isso aí num vídeo futuro. Então, se você tiver interesse também sobre algum tema, sobre algum tipo de tratamento, deixe aí nos comentários e que a gente pode também fazer um vídeo explicando sobre essas possíveis dúvidas aí que vocês tenham, tá certo? Então, basicamente, para tratar condromalácea é fortalecimento muscular associado à medicação, além de, lógico, alongamento associado, tá? Isso sempre com profissionais. Você está sempre fazendo com profissional de educação física o fortalecimento muscular. A fisioterapia sempre anda em conjunto com a gente. Nas fases agudas a gente entra com a fisioterapia, controlou melhor a dor, a gente já deixa mais na mão do educador físico, tá? E sempre reavaliando no consultório, reavaliando as medicações, reavaliando o tônus muscular e como que a gente está conseguindo, principalmente se a gente conseguiu resolver também o problema do valgodinâmico que é importantíssimo na fisiopatologia desse problema. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aí no nosso canal, curtam aí o nosso vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Um abraço a todos. Pessoal, se inscrevam no nosso canal e se quiser assistir mais vídeos relacionados ao joelho, cliquem nos botões acima.